Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. Hoje você assiste Deus, interpretado por Miguel Falabella, aqui em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira. É isso mesmo, Gode de Camarote pra você! Eu estou com a Vivian Supa, ilustradora, é isso? Isso, ilustradora de livros infantis. Ai que delícia, você é de São Paulo mesmo? Sim, sou. Ela é amiga do Miguel Falabella e veio pela segunda vez? Vim pela segunda vez, porque é o máximo. É uma comédia maravilhosa. É uma comédia maravilhosa e bem picante no sentido que ele tem uma agressividade pra dar uma acordadinha na gente. Faz bem. Agora, você já fez algum trabalho com ele como ilustradora? Estamos fazendo um trabalho agora. Mas não pode contar. Ah, não. Não sei se ele vai gostar que eu conte. Mas em breve? Em breve um desenho animado, que tal? Que fantástico, gente. Sempre o Camarote tem uma novidade pra você, hein? É em breve mesmo. Mas esse ano ainda? Sim, 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 sim. Daqui uns dois... Não, o mês vai estar pronto. Lançado, estamos esperando. Gente, o Miguel não para. Olha que fantástico. Não, não para. É pra criança agora, hein? O público vai ser a criança. Eu estou com o César Borba, que além de guia turístico, ele é pedagogo. E ele vai contar um pouquinho pra gente do lugar que nós estamos, da história daqui, que é no Teatro Procópio Ferreira. Vamos lá. César, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Obrigada. O Teatro Procópio Ferreira. Vivi Barbo acompanhando um grupo da KM Viagens. Hoje estamos com 110 clientes para a peça Gode com Miguel Falabella no Teatro Procópio Ferreira. O Teatro Procópio Ferreira é um ponto cultural da cidade de São Paulo. Estamos na Rua Augusta, um ponto conhecidíssimo. O Teatro Procópio Ferreira foi construído em 1948, passou por uma grande reforma em 2005 e também ficou conhecido porque era a gravação do programa Saí de Baixo, de 1996 a 2002. O Teatro conta com 641 lugares e nessa grande reforma foi trocado todo a sualho, acessibilidade, ar-condicionado, iluminação e está aqui abrigando grandes espetáculos. Como esse, o Gode com Miguel Falabella. E Procópio Ferreira foi um dos grandes atores, dramaturgos, interpretou mais de 500 personagens e foi homenageado com essa grande casa de espetáculos para enriquecer a cultura brasileira. Procópio Ferreira iniciou seus trabalhos no Circo Teatro e é o pai da nossa querida Bibi Ferreira também. Gente, eu queria que você falasse um pouquinho da peça agora, como é interpretar Deus para quem está em casa e quer vir para cá para assistir. Na verdade é uma comédia, é uma grande brincadeira. Essa peça, o David Javerbaum, que é o autor, nova-iorquino, ele começou no Twitter, ele começou tweetando, ele tinha o Twitter de Deus e era muito engraçado. E a partir dos posts que ele fazia no Twitter dele, ele acabou criando essa peça que é um stand-up de Deus, é um Deus que literalmente nos criou a sua imagem e semelhança, então ele é um Deus mundano, ele é um Deus voluntarioso, ele não é um Deus de estampa, ele é um Deus humano e que diz barbaridades para a plateia. Reconta a história da criação de uma maneira muito particular, mas é um texto muito divertido, é um texto obviamente para gente inteligente, gente que não é inteligente, passe ao lago, porque não vai gostar se você não tiver, não vai mesmo, gente burra não gosta nem um pouco. Então é uma peça só para gente inteligente. Gente, você não vê a hora passar e na verdade é o seguinte, você vai sair daqui repensando a sua vida. Eu acho lindo essa coisa dele dar novos mandamentos, porque na verdade os mandamentos precisam ser adaptados para a nossa nova realidade, né? E talvez o mandamento que eu acho mais bonito dos novos mandamentos, que ele diz, é o acreditarás em ti. Porque nós estamos sempre esperando uma ajuda divina, não é? Exatamente. Então, ah, Deus me deu o talento, pode ter me dado, mas eu ralei, mas eu ralei e ralo até hoje sem parar. Então, eu sempre acreditei em mim, né? Eu vim de uma família que não se podia fazer teatro, porque era uma coisa marginal, né? A gente tinha que ser engenheiro, médico, whatever. E eu falei, eu vou fazer teatro. E briguei, peitei e não me arrependo, obviamente, em nenhum momento da minha vida. Mas foi uma escolha minha, eu briguei para isso. Eu acreditei em mim, ainda que o mundo não acreditasse. Essa é a parte mais gostosa. E é o seguinte, se você fosse Deus por um dia, o que você mudaria? Tudo, né? Tudo? Tá tudo errado. Cara, que delícia! Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Eu acho que os nossos valores estão errados. Eu acho que o ser humano, ele precisa se rever, né? Hoje em dia é provado, a ciência já provou que nós somos o que somos graças ao imprint. Nós somos iguais às zebras. Às zebras, se não vem a padronagem certa da mãe dela assim, que elas nascem, elas morrem. Porque elas não sabem quem seguindo. Ela tem que nascer e olhar a mãe e decorar o padrão das listas da mãe. Nós somos iguais. O ser humano precisa do imprint. E que imprint nós temos? Que exemplo nós temos? Cada vez menos não se lê mais, não se escreve a língua, vai se perdendo. Sem a língua não há comunicação. Sem a comunicação não há pensamentos, não se avança. A gente fica com uma bobagem de matéria, de... Eu não quero nada disso, porque meu caixão não vai ter gaveta. Eu já resolvi. Eu vou fazer um caixão muito clean, sem gavetas. Então, não vou levar nada disso. Então, pronto. Gente, agora só para finalizar, porque a gente prometeu que ia ser rápido. Ele deu esse presente de nos receber aqui, mas tem uma fila também no camarim aqui que ele vai receber. Então, assim, Miguel, eu queria saber o seguinte, nós conversamos com uma pessoa aqui que diz que é uma ilustradora infantil, que você tem um projeto de um livro... Minha amiga Supa, vem cá Supa, olha a Supa. Ah, ela está aqui, eu já falei com ela. Vem a linda. Vem a Supa. Mas assim que é bom, é espontâneo. Linda, ela deu uma entrevista linda para o nosso camarote. Ela está fazendo uma coisa maravilhosa, um desenho, era genial, era uma coisa, um espetáculo. E ela criou uma personagem, que é um personagem lindo, chamado Charlotte, que é uma menina que recebe óculos mágicos. E quando ela põe os óculos, ela vê o mundo do jeito que o mundo deveria ser. E quando ela tira os óculos, ela vê o mundo real. Então, eu escrevi, estou escrevendo os roteiros e a gente está fazendo um desenho animado, brasileiro, para crianças, com uma mensagem linda, porque a gente realmente deveria ter uns óculos e ver o mundo como ele deveria ser, e não como ele é. E vai ser lançado ainda esse ano, é isso? Se Deus quiser. A gente está em negociações aí com umas coisas. E também estou relançando, que na verdade eu considero uma estreia. Estou vendo a Clarty ali, que também está no elenco, que é o Homem de la Mancha, que volta agora, vem. A Clarty, olha que maravilhosa, vem cá, meu amor. A Clarty está no elenco do Homem de la Mancha, que a gente estreia agora em março, não é? Março. No Alfa, no Teatro Alfa. É um musical deslumbrante, deslumbrante. É a coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida. É verdade, não é? É lindíssimo. É lindíssimo. E a sua leitura, na verdade, é uma grande adaptação. A genialidade, pegar Bispo do Rosário. Eu fiz o Homem de la Mancha, misturei com Bispo do Rosário, com a estética do Bispo do Rosário. É lindo, é maneirista, é barroco. Miguel, da onde você tira toda essa criatividade, que você não para um minuto e você ainda consegue conciliar tudo isso? Porque você, na verdade, vai de todos os universos, do infantil ao adulto. Você viaja por tudo e você está sempre com essa energia fantástica. Você sabe qual é o segredo mesmo? Qual é? Sem ser cabotino e sem ser canastrão, eu acho que verdadeiramente... É muito difícil, não é fácil, mas é possível. Eu acho que o segredo é gostar de gente. Cada vez é mais difícil. Mas eu acho que quando a gente gosta de gente, a gente surpreende sempre. A molecada de Roma toda sabia. Quando estavam jogando uma pelada e a bola caía dentro do Vaticano, eles nem iam buscar, porque ele andava com canivetinha e ele furava. Como é contracenar com o Miguel Falabella? Olha, na verdade, é um grande privilégio, né? Porque ele é uma pessoa muito iluminada e com muito conhecimento, né? Então, basicamente, a gente aprende muito todo dia. E não só sobre o ofício de ser ator, mas também sobre ser gente, sobre ser um ser humano melhor, né? Porque ele tem isso, né? Ele ajuda muita gente, ele é muito legal com quem ele trabalha, ele dá muito espaço para a gente trabalhar e criar. Ele nunca é... Sabe que às vezes a gente trabalha com alguns diretores que são mais bravos ou mais grosseiros, ele é sempre gentil e educado. Até eu brinquei com ele e falei, eu e o Magno, né? O outro anjo, o anjo Miguel, a gente tem o privilégio de assistir a peça do melhor lugar do teatro, né? Que a gente fica vendo ele fazer e é sempre uma aula de interpretação, né? Porque ele tem umas tiradas geniais. Vale muito a pena ver essa peça. O texto é muito bom e ele faz brilhantemente e a gente se diverte muito fazendo. Você já começou aqui com o pé direito. Gente, esse ônibus é fantástico. Conta para a gente essa novidade. Esse ônibus que nós estamos utilizando e vamos utilizar durante o ano é um ônibus de dois andares, um DD completo, com descanso de perna para os passageiros, ar-condicionado, individual, volume também, tudo individual, com toalete a bordo. Enfim, é um ônibus para deixar qualquer passageiro muito feliz e contente. E assim, conforto, né? Isso que é o importante, a gente proporcionar isso para os nossos clientes. Foi surpresa, né? Foi surpresa, exatamente. Esse ônibus é novinho e estamos aí, estreando hoje na nossa viagem inaugural de 2017. Os passageiros ficaram de boca aberta, gente. Foi uma surpresa mesmo. 2017 promete, Klebert? Promete. Tem muitas novidades que vão estrear aqui nos palcos de São Paulo. Dia 4 de fevereiro tem Rock Santeiro com Jarba Somente Melo. Isso, o marido da Cláudia Raia, que está estreando um novo musical aqui em São Paulo. Vai estrear em março também no Teatro Renault, Os Miseráveis. Ainda vai ter a produção Peter Pan, em agosto, em São Paulo. Também produção da Broadway no Brasil. Uma super produção. Com direção dele, Miguel Falabella. Aliás, Miguel Falabella hoje também começou com o pé direito. Exatamente. Hoje a nossa estreia foi com ele, God. Miguel Falabella interpretando Deus. Foi um show, espetáculo. Vale a pena conferir aqui em São Paulo no Teatro Procopio Ferreira. E nós vamos encerrar o programa de hoje no estilo de Miguel Falabella. Um beijo e até a semana que vem. Miguel Falabella. Miguel Falabella. Miguel Falabella. Programa Camarote. Um oferecimento Perfumaria Sumire. Um beijo e até a semana que vem.